Pique de jogador e o naipe de lombrado Sombrancelha arriscada e o cortinho esparrado Minha mente tá blindada, aqui não passa nada Só passa as piranha que cola na minha casa Do jeito que elas gostam, profissão perigo Não quer trabalhado, só quer colar com o envolvido Então joga a xereca, então joga a xereca Vai jogar hoje no cu, os menor que tá de peça Então joga a xereca, então joga a xereca Vai jogar hoje no cu, os menor que tá de peça Então joga a xereca, então joga a xereca Vai jogar hoje no cu, os menor que tá de peça Fique de jogador e o naipe de lombrado Sombrancelha arriscada e o cortinho esparrado Minha mente tá blindada, aqui não passa nada Só passa as piranha que cola na minha casa Do jeito que elas gostam, profissão perigo Não quer trabalhador, só quer colar com o envolvido Então joga a xereca, então joga a xereca Vai jogar hoje no cu, os menor que tá de peça Então joga a xereca, então joga a xereca Vai jogar hoje no cu, os menor que tá de peça Então joga a xereca, então joga a xereca Vai jogar hoje no cu, os menos de nove tarde